Livres de pecado Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentados em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás cansados e sem mais vigor Olhai pro Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Sombras vêm cair Olhai pro Cordeiro de Deus Ele com sua graça Tudo quer suprir Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Eu comparo a vida do homem sem Deus Com uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias curvados sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Em meu caminho E vai pra cião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Eu só penso em pecar Você se afastou da igreja E diz que não quer mais voltar Mas força que meu amigo Jesus te esperando está Seu coração está triste Com certeza alguém te magoou Venha depressa amigo Corra pros pés do Senhor Venha Venha Enquanto você tem vida Cristo te ama Com amor te chama Ovelha perdida Ovelha perdida Venha 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 Enquanto você tem vida Cristo te ama Com amor te chama Ovelha perdida Muitas vezes falastes de Cristo Muitas vezes louvaste ao Senhor No coral da igreja cantastes Muitas vezes Jesus te usou Muitas almas aceitaram chorando Através do testemunho seu Deixe este mundo de trevas Jesus te chama, venja filho meu Venha, enquanto você tem vida Cristo te ama, com amor te chama Ovelha perdida Venha, enquanto você tem vida Cristo te ama, com amor te chama Ovelha perdida Venha, enquanto você tem vida Cristo te ama, com amor te chama Ovelha perdida Oh, levanta cedo Vai buscar poder Ao romper do dia Ao amanhecer Jesus dá vitória A quem obedecer Quedas em sua vida Jamais há de ter Sem este poder Não, não vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Sem este poder Não, não vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Quando vem as lutas Vamos penejar A vitória certa A vitória certa Vamos confiar Vamos confiar Pois este poder É Jesus é Jesus É Jesus quem dá Quem de madrugada Quem com fé buscar Quem com fé buscar Sem este poder Não, não vai Não, não vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Sem poder o crente cai Sem este poder Não, não vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Não, não vai A obra crua em mim Torna minha alma Dileta Enchendo-me de ti Oh, manda agora O bom consolador Minha alma Te implora Oh, meu amado Senhor Há tanto tempo Te espero O caro salvador Mas hoje mesmo Eu quero O bom consolador Oh, manda agora O bom consolador Minha alma Te implora Oh, meu amado Senhor Tens-me tirado Vagrado pra fora Do mundo sedutor Do mundo sedutor Oh, vem Celar-me agora Glorioso Redentor Oh, manda agora Glória, o bom Consolador, minha alma te engorda, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me das a vitória, por teu imenso amor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te engorda, ó meu amado. Oh, manda agora, o Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te engorda. Hoje é o seu aniversário, a gente vai cantar e vai sorrir. E Deus te abençoe neste dia, nós queremos ver você sempre assim. Glutuando no mar de felicidade. A presença de Deus no seu coração. Vem cantar comigo esta canção. Parabéns, 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 parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, 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 parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, 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 eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, 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 parabéns. A presença de Deus no seu coração. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns 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 Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Eu marquei Seu nome no meu Calendário Parabéns 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 Pelo seu aniversário Em teus braços Me sinto bem Em teus braços Eu tenho paz Em teus braços Eu sinto amor Em teus braços Desde meu Senhor Em teus braços Meu Jesus Vou prosseguindo Alimentando A esperança De chegar Naquele lindo céu de glória Esplendor Em teus braços Em teus braços Meu Jesus Senhor Em teus braços Não tenho medo Em teus braços Em teus braços Rechaço a morte Em teus braços Vou confiante Em teus braços Em teus braços Em teus braços Esqueço tudo Em teus braços Esqueço as mágoas Em teus braços Esqueço a dor Esqueço a dor Em teus braços Meu fiel Meu fiel pastor Em teus braços Meu Jesus Vou prosseguindo Alimentando A esperança De chegar Naquele lindo céu de glória Esplendor Em teus braços Em teus braços Meu Jesus Senhor Amém 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 A Bíblia nos fala de uma cidade Amém Onde as ruas são de ouro e os muros de cristal Sua beleza não tem princípio e nem fim É uma linda cidade que Deus preparou pra mim Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa Onde os saldo irão morar Esta cidade que Jesus foi preparar Serão bem-aventurados todos que ali chegarem E se tu queres nesta cidade morar Renuncia ao teu passado, venha a Cristo te entregar Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa onde os saldo irão morar Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Espera em Deus e no seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no seu amor Alma cansada, o teu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá Se teus momentos, trazem tormentos, te fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no seu amor Oh, alma cansada Não desesperes Espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem, te socorrer Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu amor Oh, alma cansada Oh, alma cansada Espera em Deus Confia somente no seu amor Oh, alma cansada Oh, alma cansada Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos, trazem tormentos, te fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada Oh, alma cansada Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente no seu amor Eu era triste Muito triste Sem vigor Fique perdido Neste mundo enganador Até que um dia Alguém de Cristo me falou Que Ele deu a sua vida Pra dar vida A minha vida O seu sangue derramou Sim, é verdade Jesus Cristo tem poder Ele pode te salvar Ele pode te salvar É somente no seu amor É somente nele crer Eu era triste Muito triste Muito triste Muito triste Muito triste Sem vigor É somente no seu amor 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 Igreja velha Igreja velha que saudade imensa Daquele tempo que vem longe e vai Quando você existia aqui Recordações hoje traz pra mim Igreja velha que saudade imensa Daqueles dias que você deixou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha quando eu me lembro Do grande amor que você me deu Passaram os anos eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim Que igreja velha não existe mais Que foi você quem me ensinou Amar a Deus você me ensinou Amar a Deus você me ensinou Dentro de mim você me ensinou Mas que saudade Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo Minha velha igreja É a saudade Que está aqui dentro de mim Quando eu me lembro Quando eu me lembro Daqueles dias maravilhosos Que você me amava Como também me ensinou Amar Olha As coisas por aqui hoje estão muito diferentes E com grandes saudades Eu me lembro de você Obrigado minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui Dentro de mim Muito obrigado Igreja velha Quando eu me lembro Do grande amor Que você me deu Passaram os anos eu não esqueci Recordações Recordações Hoje traz Pra mim Igreja velha Não vou esquecer Que foi você quem me ensinou Amar Igreja velha Você não morreu Dentro de mim Você viva está Igreja velha Igreja velha Você não morreu Dentro de mim Você viva está Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Você vai viver Deu Eu me lembro Ele me lembro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ouvir a sua voz Fala, meu Deus, para mim Eu preciso de sua voz ouvir Fala, pois eu quero sentir Fala, meu Deus, para mim Fala ao teu ministério A igreja precisa te ouvir A juventude é ansiosa As crianças também querem te ouvir Silêncio, silêncio Deus está falando entre nós Silêncio, silêncio Eu quero ouvir a sua voz Silêncio, silêncio Fala aos necessitados Aos desamparados também Fala aos corações doridos Fala para o nosso bem Fala aos corações doridos Nos beitos alheios sem luz A humanidade vencida A humanidade vencida Por que se esqueceu de Jesus Por que se esqueceu de Jesus Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora Eu já começo a pensar na cruel situação Vejo filho contra o pai, vejo irmão contra irmão Isto não vai muito longe, não tem dia, não tem hora Sinto que a igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora A igreja santa logo, logo vai embora Eu aqui não tenho nada, também nada vou levar Todo o peso da minha alma neste mundo vai ficar Tá virando sururu nesta Sodoma e Gomorra Venha logo para Cristo antes que tua alma morra Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora A igreja santa logo, logo vai embora O pecado aumentando e a imoralidade Mas o povo não se importa e diz que isto é vaidade A igreja tá sofrendo De angústia o povo chora Tudo isto tá dizendo Que a igreja vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora A igreja santa logo, logo vai embora Tá chegando o dia, tá chegando a hora Tá chegando o dia, tá chegando a hora A igreja santa logo, logo vai embora A igreja santa logo, logo vai embora Quando a mão segura a velha minha Com seu tom fraco sou o salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu altar, o meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha E mais e mais unindo a ti, Jesus Outras em mim que nunca me desvi Dê-te, Senhor, a minha vida em luz Com tua mão segura bem a minha E pelo mundo até que seguirei Mesmo que as sombras caem mais escuras Teu rosto velho, nada treverei E se chegar à beira deste rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares a estes céus profundos Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus, ó, leva-me contigo Para onde eu vou, em teu eterno amor O rico dorme no colchão De pena O pobre dorme no frio do chão Levanta o rico pra somar riqueza Levanta o pobre e vai ganhar o pão O rico vive uma vida boa O pobre vive sempre em aflição O rico sonha com muito dinheiro Enquanto o pobre só quer mais um pão Ganhar o pobre é a ordem santa do Senhor Ganhar o pão Ganhar o pão Ganhar o pão Com o trabalho e com o suor Deus abençoa o homem que trabalha Honestamente pra ganhar o pão O preguiçoso vive na miséria Longe da graça e na maldição O rico vive humilhando o pobre Não oferece nada pra ajudar Mas Deus conhece o necessitado O pão na mesa não deixa faltar Ganhar o pão Ganhar o pão Ganhar o pão é ordem santa do Senhor Ganhar o pão Ganhar o pão Com o trabalho e com o suor Ganhar o pão Ganhar o pão Ganhar o pão é ordem santa do Senhor Ganhar o pão Ganhar o pão Ganhar o pão Ganhar o pão Com o trabalho e com o suor Ganhar o pão Ganhar o pão Com o trabalho e com o suor Ganhar o pão 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 Sou Teu Senhor, minha vida entreguei a Ti, Sou Teu Senhor, Sou Teu Senhor, Estou pronto para Te servir. Senhor, eu venho de longe pra chegar aqui, Sinto o meu corpo cansado já chegando ao fim, Forças estão me faltando para caminhar, Mas mesmo assim, só mais um pouquinho eu chegarei lá. Sou Teu Senhor, Sou Teu Senhor, Minha vida entreguei a Ti, Sou Teu Senhor, Sou Teu Senhor, Estou pronto para Te servir. Hoje meu corpo curvado, minha gratidão, Mágoas, tristezas e dores no meu coração, Suportei sorrindo toda a minha dor, Porque entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Sou Teu Senhor, Sou Teu Senhor, Minha vida entreguei a Ti, Sou Teu Senhor, Sou Teu Senhor, Estou pronto para Ti, A Ti como só Росс bloqueei, Dar um grande amor Father, Bendito소 calibro e feliz. Será que ainda não sonoração tanto esse serviço? Conheça isso, ou seja bem breaths. C bottom-se, Você diz que é um crente Você diz que é cristão Você diz que tem Jesus Dentro do seu coração Vai à igreja aos domingos Também faz sinal da cruz Você está enganado Você não conhece Jesus Você está enganado Você não conhece Jesus Quem tem Jesus Obedece os mandamentos Não vacilo um só momento Vem-me a Deus em retidão Quem tem Jesus É um cristão verdadeiro Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração Você escondidamente Bebe e fuma sem saber Lá por onde você anda Deus está olhando pra você Você joga Você joga Você mente Quantas coisas Você faz Você não conhece a Cristo Você não encontrou a paz Você não conhece a Cristo Você não encontrou a paz Você não encontrou a paz Quem tem Jesus Quem tem Jesus É um cristão verdadeiro Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração O cristão que é fiel O cristão que é fiel Segue firme para o céu Neste mundo sem queimor Se alguém me perseguir Ele pode ir resistir Com palavras de amor O seu gesto é verdadeiro Não se vende por dinheiro O seu caminho é de luz Aconteça o que for O cristão que tem amor Não despreza a sua cruz Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão dos céus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão dos céus É um cidadão dos céus Quando fala Quando fala é seguro Seu olhar é sempre puro Ele sabe que é luz Nele mora a esperança De quem guarda a confiança De quem vai morar no céu Ele segue vigiando Sua vida consagrando Ele é fiel 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 É um cidadão dos céus Na minha casa todo mundo é cristão Todos cantam, todos pregam Todos velam em oração Na minha casa não existe confusão Cada membro da família vive em consagração Que coisa linda é a família reunida Marcha firme, desnebida e não perde a direção Que coisa linda é a família consagrada Que por Deus é amparada É uma família de cristãos Na minha casa não tem crente faidor Todo mundo é amoroso Cada um tem seu valor Na minha casa não existe faidor Nesta sã comunidade só existe o amor Que coisa linda é a família reunida Mas já vive, desnebida e não perde a direção Que coisa linda é a família consagrada Que por Deus é amparada É uma família de cristãos Eu agradeço Eu agradeço ao meu Deus por tudo isso Vejo a família de cristãos Que por Deus é amparada Que coisa linda é a família de cristãos Que coisa linda é a família consagrada Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu crio em tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia o verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja Tão bondoso salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu porém estou gozando No favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Neste tempo, céu e terra Hão de ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Que bom seria Se a vida aqui Fosse um mar de rosas E gozo sem fim Vem as tristezas Lutas e dores Mas o crente vence Com fé e amor Na vida do crente Tem muita agonia Jesus nos conforta E traz alegria Vem as canúnias Doenças também São coisas da vida Que o mundo tem Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Os teus problemas Deus vai te ajudar Os teus problemas Deus vai te ajudar O crente em Jesus É muito bizarro O inimigo ataca Por todos os lados São golpes certeiros Por ele traçado Quem não vigiar Será enganado Se algum irmão O fizeste chorar Vai logo correndo Ao irmão Vem, vem, vem Não queiras guardar Mágo em teu coração Lembra o seu nome Em cada oração Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Os teus problemas Deus vai te ajudar Os teus problemas Deus vai te ajudar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Que por amor Perdoou os pecados meus Ai de mim Se não fosse Se não fosse A sua luz Ai de mim Ai de mim Se não fosse Jesus Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Certamente A minha alma Morreria Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Eu não sei A minha vida O que seria Ai de mim Ai de mim Se não fosse O sacrifício Daquele homem Gravado Lá na cruz Ai de mim Ai de mim Se não fosse Aquele sangue Que por amor Derramou O meu Jesus Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus O amor de Deus Certamente A minha alma Morreria Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Eu não sei Da minha vida O que seria Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus e no Seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Alma cansada, o Teu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá Se Teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Você é um comerciante Você é um comerciante, você é um fazendeiro Você é um industrial, você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser Só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada Você entra no seu carro, saia toda disparada Mas não pensa que um dia, vai me dar esta jornada E não tem a salvação, que pra mim não custa nada Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra, porque Ele é um comprador Porque já comprou bem caro, com seu sangue e seu amor A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu Porque o seu coração está preso no dinheiro Porém se o homem rir, com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão, que no céu vai descansar Vamos lutar Vamos lutar Em favor das almas Para salvar o mundo Que está sem calma Amando uns aos outros Como Jesus amou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou A vida do crente É uma carta aberta Com o seu testemunho As almas se despertam Anunciando O bom Salvador As almas custam lágrimas As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou Muitas das vezes Enfrentam o perigo Tirando as almas Das garras do inimigo Sendo perseguido Sendo perseguido Mas sempre vencedor As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou Sendo um exemplo Sendo um exemplo Pronto a toda hora Um verdadeiro crente Por dentro e por fora Na santidade Na santidade Como Cristo ensinou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou 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 As almas custam lágrimas As almas custam lágrimas As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Bate, 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 coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate meu coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Escute meu coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nessa hora E deixa o Senhor E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra Ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que Ele te mandar fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que Ele te mandar fazer Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Desperta, você não pode morrer Tão distante eu andava no deserto Nesta vida tão distante do meu Deus Vai um dia, outro dia, o amanhã Oh meu Deus, como é longe a cana Cana, 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 é logo ali Cana, 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 é logo ali No Egito a minha alma padeceu Mesmo assim, o meu Deus cuidou de mim Ele me deu esperança no amanhã Oh meu Deus, como é longe a cana Cana, 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 é logo ali Cana, 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 é logo ali Sigo firme o meu propósito em Deus Sigo firme o meu propósito em Deus Jamais, cana, 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 é logo ali É logo ali Cana, 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 é logo ali Cana, 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 é logo ali Cana, 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 é logo ali Cana, cana, é logo ali Eu preciso pensar mais em Deus Mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado Meu altar eu preciso alinhar Crente assim desta maneira No céu não pode entrar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançará Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Paidoso assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Na igreja existe crente Também existe cristão Também existe cristão Entre o fraco e o forte Existe a separação Cada um tem seu espaço Assim se divide o mundo Um é cristão verdadeiro O outro é crente remundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Crente remundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo O cristão é consagrado O cristão é consagrado Tem a vida no altar Cada tormenta que passa Cada vez firme ele está Mas o crente é duvidoso Ele só pensa no mundo Ele só pensa no mundo Sua vida é um vacilo Ele é um crente remundo Crente remundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Oh, irmão, tenha cuidado Com o crente santarrão Na igreja é um anjo Mas lá fora não é não Ele vive misturado Com as coisas deste mundo De santo ele não tem nada Ele é um crente remundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo O cristão tem uma marca E de Deus é conhecido Foi no sangue do cordeiro Onde lavou seus vestidos Mas o crente relaxado Com o coração imundo Vai pagar um alto preço Porque é crente remundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Quando o crente é mentiroso Falador e fofoqueiro Vive sempre na miséria Reclamando sem dinheiro Não consegue prosperar Tudo que faz vai pro fundo Sua vida é um inferno Cuidado crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo E o outro lá no mundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja E o outro lá no mundo Crente remundo Crente remundo Põe um pé na igreja Faz muito tempo Que você está ouvindo Da palavra fica rindo Quando eu falo contigo Quando eu falo contigo Quando eu falo contigo Despreze sombra Da mensagem verdadeira Vai levando em brincadeira Quando é sério pra você Meu compromisso Com meu Deus está sanado Hoje eu tenho lhe falado Tudo o que Jesus mandou Daqui pra frente O problema é contigo Se convenha, meu amigo Te arrependas, por favor Daqui pra frente O problema é contigo Se convenha, meu amigo Te arrependas, por favor Ó meu amigo Não te faças inocente Põe a Cristo em tua mente Também no teu coração Terás então A mudança verdadeira Cessa toda brincadeira Venhas logo ser cristão Os teus pecados Serão logo perdoados Com o sangue derramado Lá na cruz a seu favor Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tu serás um novo crente No aprisco do Senhor Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tu serás um novo crente No aprisco do Senhor Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tu serás um novo crente No aprisco do Senhor Que foi o Senhor Que foi o Senhor Que coisa boa é sentir dentro da gente Ser dominado no poder celestial A gente aquece e a tristeza vai embora O crente vibra no poder bebê costal Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar O fogo pega se a gente permitir Buscando forte esta graça sem cessar Vem o reinovo deixando o fogo cair Aquece o fogo e deixa arder o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar O crente frio que está desanimado Longe da graça vive tão despercebido Quase vencido, mas ainda há esperança Que nesse fogo ele será envolvido Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar O cristão que é fiel, segue firme para o céu Neste mundo sem temor Se alguém me perseguir, ele pode resistir Com palavras de amor O seu gesto é verdadeiro, não se vende por dinheiro O seu caminho é de luz Aconteça o que for, o cristão que tem amor Não despreza a sua cruz Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão dos céus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão dos céus O cristão purificado Ele segue amparado Pelo sangue de Jesus Quando fala é seguro Seu olhar é sempre puro Ele sabe que é luz Ele mora a esperança De quem guarda a confiança De quem vai morar no céu Ele é fiel Ele segue migiando Ele segue migiando Sua vida consagrando Ele é um rei de fiel Ele é 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 fiel É um cidadão dos céus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel É um cidadão dos céus Amém. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, Qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu, Elohim, Elohim. La massa bacana, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, Sem forças, porém, o mestre estirou, não se maldizia, da ingratidão, Que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, Sentindo a agonia, da morte e da dor, Elohim, Elohim. La massa bacana, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, Sem forças, porém, o mestre estirou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu, Da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, 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 la massa bacana, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, Sem forças, porém, o mestre estirou. Quero dizer agora que o meu coração, Seu prazer é servir a Deus, por sua grande graça, Ele perdoou todos os pecados meus. Quando eu não conhecia este evangelho de grande poder, Pensei assim, pensei assim e vou dizer, Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Vem de piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Eu vou dizer ao mundo que a felicidade existe, sim. Mora no meu peito, o amor perfeito de Jesus em mim. Se queres receber o amor que Cristo tem pra te dar, É só pedir, é só pedir, é só falar, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tende piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Tende piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Aham, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. E a Trimula do Seu coração, mas o Senhor da glória quer te dar a paz e te abençoar, É só pedir, é só pedir, é só falar Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti Tenha piedade de mim, Senhor, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti Tenha piedade de mim, Senhor, eu preciso de Ti Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Foi no Calvário, no Maron de Cruz Que Ele mostrou o seu imenso amor Se entregando por mim, então, perdido Verdadeiramente Ele me amou Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Aqui se fala tanto em amor Porém não pode nem se comparar Com o grande amor Com o grande amor Com o grande amor do meu Jesus Com o grande amor do meu Jesus Que deu a sua vida em meu lugar Foi seu amor 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 Que me fez feliz Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Que me fez feliz Música Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Jerusalém que me espera ali, sairei daqui pra te habitar Jerusalém está me aguardando, onde está chegando? Hoje eu vou descansar Jerusalém está me aguardando, onde está chegando? Eu vou descansar Jerusalém, onde eu vou encontrar Os meus irmãos teriam E vão me abraçar Irão saudar-me com muita alegria Oh, que maravilha eu estarei Irão saudar-me com muita alegria Oh, que maravilha eu estarei Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, Jerusalém Minha querida Jerusalém Como é grande a expectativa que está aqui dentro de mim Por ter a certeza que um dia vou habitar em ti Jerusalém, espere por mim Jerusalém Jerusalém matou os profetas Terei grande festa ao chegar ali Estando à porta da linda cidade O Senhor na verdade chamará por mim Estando à porta da linda cidade O Senhor na verdade chamará por mim Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar Oh, quanto ao mesmo dia há de dar lá em Jerusalém, onde eu irei morar O Senhor na verdade chamará por mim Escute meu amigo O Senhor na verdade chamará por mim Ou se preste atenção Tenho coisas importantes Pra dizer seu coração Você vive entristecido Mesmo sem saber porquê Isto é coisa do passado Digas não para o pecado Jesus Cristo ama você Amigo Amigo Você bebe, você fuma Você não consegue se livrar Você vive angustiado Até já pensou em se matar A sua alma está chorando E você não sabe o que fazer da sua vida Ouça meu amigo Ouça meu amigo Jesus Cristo ama você Olha meu amigo É verdade Jesus Cristo ama você Se deixe E você bebe, você fuma Não consegue se livrar Você vive angustiado Já pensou em se matar Sua alma está chorando Você diz o que fazer Não esqueça o que eu lhe disse Tudo isto é tolice Jesus Cristo ama você Não esqueça o que eu lhe disse Tudo isto é tolice Jesus Cristo ama você Jesus querido Meu bom pastor e meu protetor Quando nas lutas só em ti penso Eis meu guardador Sem tua presença aqui neste mundo Não posso andar Meu mestre querido Jesus só espero Em teu grande poder Dá-me tua graça Dirige os meus passos E enche o meu ser Dá-me tua graça Dirige os meus passos E enche o meu ser Jesus meu mestre Jesus meu mestre A minha vida A minha vida a ti entrego A minha vida a ti entrego Guarda-me Senhor A minha vida a ti entrego Guarda-me Senhor Com o teu poder Com o teu poder Eu terei vitória Eu terei vitória Dá-me tua graça Dá-me tua graça Dirige os meus passos E enche o meu ser Dá-me tua graça Dirige os meus passos E enche o meu ser E enche o meu ser Senhor Eis-me aqui Mais uma vez Eis-me aqui Senhor Mais uma vez Ajoelhado Diante do teu altar E creio Senhor Que tu sabes Melhor do que eu mesmo Os momentos Difíceis Que eu estou passando Que eu estou vivendo Tu sabes Senhor Que eu sou um crente E tudo Tenho feito Para ser Fiel A ti Mas quando Penso Senhor Que estou te agradando E as vezes Estou lhe causando Aborrecimento Por isso Eu vim Te pedir Eu vim Te implorar Perdão Senhor Para os meus erros Que as vezes Tenho sido inconveniente Diante dos teus olhos Senhor Nesta hora Vês que eu estou chorando Vês que lágrimas Estão rolando Nos meus olhos Eu te peço Eu te peço porque sei Que tu és bom E tu podes Me ajudar Senhor E quantas vezes Me olham indiferentemente E me perseguem Me caluniam E olham Senhor O meu viver Eu até mesmo Eu até mesmo acho Que sou culpado Mas eu te peço Mas eu te peço Nesta hora Ajude a minha fé Ajude-me Senhor A superar todos os problemas Que me cercam Se tu quiseres Oh Pai Tu podes me ajudar Eu te agradeço Confiado na tua compaixão Ajude-me Senhor Ajude-me Lance a rede Lance a rede Lance a rede Descador Pra esquerda Pra direita Jesus Cristo Assim mandou Lance a rede Lance a rede Descador Pra esquerda Pra direita Jesus Cristo Assim mandou Tem muita gente Desejosa pra pescar Gente pescando no rio Gente pescando no mar Eu também sou Destacado pescador Pesco almas para Cristo Com a isca do amor Eu pesco sempre Nas encostas brasileiras Pesco sempre de canoa Também vou de baleeira Só pesco peixe Pro meu mestre de primeira Minha rede Malha fina Malha boa de carreira Eu também pesco Aqui pro lado do sul Lá pro lado do nordeste Pesco em Aracaju No centro-oeste Nos estados brasileiros Sou um pescador de Cristo Só não pesco por dinheiro Eu pesco almas Em todo lugar que vou Lanço a rede Vou puxando Sempre em nome do Senhor Vem cada peixe Cada um vem mais bonito Só tem peixe de primeira Pro meu mestre Jesus Cristo Lance a rede Lance a rede Pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo Assim mandou Lance a rede Lance a rede Pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo Assim mandou Lance a rede Lance a rede Pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo assim mandou Lance a rede, lance a rede pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo assim mandou Lance a rede, lance a rede pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo assim mandou Lance a rede, lance a rede pescador Pra esquerda ou pra direita Jesus Cristo acima a todos Jesus é meu grande amigo Nele posso confiar Mesmo que a terra se mude Jamais ele falhará Ele é forte e poderoso Dono de todo poder A sua misericórdia Me dá forças pra vencer Misericórdia 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 De mim, Senhor Misericórdia 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 Pelo seu amor Senhor, tem misericórdia Deste mundo sem temor Vejo o povo alucinado Desinquieto e sem amor Vejo tua mão estendida Oferecendo perdão Misericórdia Meu Pai Vem segurar minha mão Misericórdia 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 De mim, Senhor Misericórdia 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 Pelo seu amor Misericórdia 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 De mim, Senhor Misericórdia 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 Pelo seu amor Amém. O homem pra vencer na vida Uma coisa é preciso fazer Ter coragem, lutar com destreza Ser valente e nunca temer Nesta vida tudo é difícil Lutando não serás em vão Nesta vida também já lutei E por isso sou um campeão Nesta vida também já lutei E por isso sou um campeão Nos rins da vida lutei Grandes lutas que jamais pensei Adversários cruéis Que diziam esta eu já ganhei Porém sempre em Deus confiando Vi os meus inimigos no chão Outra vez saí vitorioso Proclamando sou um campeão Outra vez saí vitorioso Proclamando sou um campeão Lutar contra o homem de Deus É somente lutar pra perder Suas forças são multiplicadas E ninguém poderá lhe vencer O segredo da minha vitória É lutar de joelhos no chão Jesus Cristo é quem luta por mim E por ele sou um campeão Jesus Cristo é quem luta por mim E por ele sou um campeão Nas arquibancadas do tempo Milhões olhavam pra mim Aplaudindo meus golpes certeiros Nesta hora senti Deus em mim Firmei os meus pensamentos De Deus veio a convicção Meus troféus eu não vou dividir São lembranças de um campeão Meus troféus eu não vou dividir São lembranças de um campeão Quando lá no céu descendo Para o céu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia Neste dia quando os mortos Hão de a voz de Cristo ouvir E dos seus sepulcros Hão de ressurgir Os reminhos reunidos Logo clamarão Eu por sua imensa graça Eu por sua imensa graça Lá estarei Lá estarei Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça Pela graça de Jesus eu lá estarei Eu por sua imensa graça Pela graça Lá estarei Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada Pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai me dar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo Não se compra Porque ele é um comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue E seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém Porém se o homem rir Com Jesus Se consertar Derá de Deus o perdão Que no céu vai descansar O meu Deus É um namor É uma grande O Senhor da seita está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com braças no altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegro, atendo ao meu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com braças no altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegro, atendo ao meu mandar Muitos são os que vão respirando Sem ter esperança de perder Vai depressa lhes anunciando Fala a Deus, fala a Deus Que Jesus os leva para os céus Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com braças no altar Fala a Deus, fala a Deus 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 Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Fala a Deus, fala a Deus Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegro, atendo ao meu mandar Quando o crente chora É porque as coisas não vão muito bem Mas o crente ora Logo sem demora O sol ouvei Isto nos afirma Que a mão de Deus Pertinho está É por isso que o mundo diz Basta ser um crente Para ser feliz É por isso que o mundo diz Basta ser um crente Para ser feliz Basta ser um crente Para ser feliz Pra cada problema Deus tem solução Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Quando o crente chora É porque sua alma se angustiou Mas o crente ora Ao sentir na alma Que o mal passou Isto acontece Isto acontece na vida Isto acontece na vida do crente Para ser feliz Para ser feliz Basta ser um crente Para ser feliz Para ser feliz Pra cada problema Deus tem solução Nas horas difíceis Ele mesmo diz Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão O fiel cristão Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho Cantando alegremente como as aves que vão para o ninho Senhor, quem são aqueles que em testes brancas vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho O mundo já não me serve, a minha alma está solucendo Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre sofrendo Senhor, quem são aqueles que em testes brancas vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho Eu quero também ser um deles, ter felicidade no coração Seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação Senhor, quem são aqueles que em testes brancas vão prosseguindo Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho Vai coração, bata forte pro mundo inteiro de ouvir Vai, meu coração bonito Com seu jeito aflito Vai, meu coração bonito Ao encontro de Deus Vai, meu coração bonito Ele quer te falar É melhor te acalmar É melhor te acalmar Escute a voz do tempo Vai, meu coração bonito Vai, meu coração bonito Vai, meu coração bonito Coração duvidoso Vai, eu te dou o direito, pra ficar no meu peito, dominado por Deus. Vai, coração, escute a voz do Senhor. Vai, coração, o teu Deus te fala de amor. Vai, coração, bata forte pro mundo te ouvir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Vai, coração, escute a voz do Senhor. Vai, coração, o teu Deus te fala de amor. Vai, coração, bata forte pro mundo te ouvir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Bate, coração, o meu peito quer te sentir. Vai, coração, aproveita essa chance. Deus te ama. Eu sei disso. Vai em frente. Ainda tem muito tempo pra você, coração. Continue batendo. Vem, ó Senhor, e completa a obra Tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de Ti. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma dileta, ó Senhor. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador. Mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Minha alma dileta, ó meu amado Senhor. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A Ti pertence a glória, ó meu amado Senhor. A Ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me dá a glória, ó meu amado Senhor. Sempre me dás a vitória, por Teu imenso amor. Oh, manda agora o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Vamos lutar em favor das almas Para salvar o mundo Que está sem calma, amando uns aos outros Como Jesus amou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou A vida do crente é uma carta aberta Com o seu testemunho As almas se despertam Anunciando o bom Salvador As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou Muitas das vezes enfrentam o perigo Tirando as almas das garras do inimigo Sendo um exemplo Sendo perseguido Mas sempre vencedor As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Até Jesus chorou Sendo um exemplo Pronto a toda hora Pronto a toda hora Pronto a toda hora Pronto a toda hora Um verdadeiro crente As almas custam lágrimas As almas custam lágrimas Até Jesus chorou As almas custam lágrimas Que bom seria Se a vida aqui Fosse um mar de rosas E gozos em mim Vem as tristezas Vem as tristezas Lutas e dores Mas o crente vence Com fé e amor Na vida do crente Vem muita agonia Jesus nos conforta E traz alegria Vem as canúmias Doenças também São coisas da vida Que o mundo tem Vem, 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 vem Nas mãos de Deus entregar Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Os teus problemas Deus vai te ajudar Os teus problemas Deus vai te ajudar O crente em Jesus É muito bizarro O inimigo ataca Por todos os lados São golpes certeiros Por ele traçar Quem não vigiar Será enganado Se algum irmão o fizeste chorar Vai logo correndo Ao irmão perdoar Não queiras guardar Mago em teu coração Lembra o seu nome Em cada oração Vem, 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 vem Nas mãos de Deus entregar Vem, vem, vem Nas mãos de Deus entregar Os teus problemas Deus vai te ajudar Os teus problemas Deus vai te ajudar O Espírito de Deus é sobre mim O Espírito de Deus é sobre mim Para isto me escolheu Me consagrou Tenho honra Tenho honra de ministro separado Sou mensageiro da verdade e do amor Com muito zelo Cuido sempre bem de mim A minha vida A minha vida por inteira no altar É por isso É que o mundo não entende Quando alguém me ofende Estou pronto a perdoar É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente vai chegar É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente chegará É perdoando É perdoando É perdoando No meu ser não comporta vaidade A mentira não permito existir O orgulho é um grande inimigo Sendo santo é preciso prosseguir Não tenho medo do que possa acontecer Me sinto livre pra cantar pro meu Senhor Na essência deste amor que é perfeito Deus exclui os meus defeitos Me ensina a perdoar É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente vai chegar É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente chega lá É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente vai chegar É perdoando É perdoando É perdoando É perdoando É que a gente chega lá É perdoando É perdoando É perdoando É perdoando É perdoando